MÚSICA Hoje viemos até São Bartolomeu, chamam-se filósofos da Terra. E filósofos da Terra são aquelas pessoas que mesmo não têm tirado qualquer curso, andam para as ruas e pelas freguesias, oram a tomar um cafezinho, oram um bagaço ou uma cervejinha. Chama-se Georgina. Georgina que é? Qual é o seu nome, o último nome? Gomes. Gomes. Mas é conhecida por outro nome, não é? Tem um apelite. Qual é o apelite que conhecem a senhora aqui? Zuta. Zuta? Porquê que a senhora... Porquê que se chama Zuta? Zutou alguma coisa ou não? Foi a vida do meu pai, trabalhava em lenha, andava a serrar a coisa e depois ficou pesuta. Ficou pesuta? Não se sabe isto de onde é que vem este apelite, pois não? Estava a serrar a lenha com a serrinha. Ah, a senhora tem que estar com cuidado. 71. 71 anos. É mesmo natural aqui de São Bartolomeu? O que é que fazia na sua vida? Lavar roupa. Lavar roupa? Dava muito dinheiro lavar roupa ou não? Dava em pouco. Bem pouco. Hoje em dia como é que se vive? Como há pensãozinha? Era... Lavava roupa... 7 pessoas... 20 filhos era... Sim. Agora é pensão de viúva. Lavava... Ah pois, tem a pensão de viúva e nunca chegou a ter a sua pensão, pois não? Chegou. Tem a pensão. O que é que faz durante o seu dia? Vem até aqui ao café, não é? Bebe um cafezinho? E se a gente boa ou a gente má aqui? É tudo gente boa. É? Não chateiam a cabeça a senhora ou não? A alunos. E o que é que a senhora faz? Manda-os dar uma volta ou não? Ah... Elos... Quando chateiam por volta e me moram depois. Ah é? Não os manda para outro lado também? Não. Só vai quem quer, não é? É assim. Costuma... Além de vir aqui, o que é que faz durante o seu dia? Tem a vida de casa ou já não... Já não tem grandes ocupações em casa? as pessoas... A... Ajudar... As pessoas... A roupa. A reclir... E... E... A... Lavar a louça. Sim senhora. Está quase aí o carnaval, a senhora gosta de carnaval? Já entrou em algum balinho de carnaval alguma vez ou não? Nem posso, não posso entrar em balinho, nem posso trabalhar O que é? Já não tem pernas? Ou ainda tem? Um 10 anos mas para balinho não Quando era nova não dançava a senhora zuta? Não Não Era sempre quieta e calada não é? O que é que se vem bem? É uma cervejinha? Não É um sumo de maçã Não gosto de beber uma cervejinha de vez em quando? Não Não gosto Para a cabeça ficar como deve de ser não é? Não gosto porque aquela amarga, para amargar basta a vida Para amarga basta a vida, a sua vida foi muito amarga ou mais doce? Está a ser amarga Agora para o vinho é? É Mas o que é que falta senhora Jorginha? Pois dão recados Dão recados à senhora e a senhora não responde para a mesma moeda, responde O que é que a senhora espera agora 2018? Vai ser um ano bom ou um ano mau? Não sei Não sabe, há de se ver não é? Tem família aí para fora senhora ou não? Ah é? Quem era? Do lado da sua mãe ou do seu pai? Do lado da minha mãe era... era a irmã da minha mãe mas o nome dela era... o nome dela era Serafina e as filhas já... mas já amarrou depois... já amarrou depois... já amarrou depois... já amarrou... do lado do meu pai Então... e aqui em São Bartolomeu a senhora não tem familiares? Ou tem? Eu tenho familiares tenho... uma filha e um filho... Ah... Estão a morar comigo Sempre vão... vão fazendo umas visitas à senhora não é? Estão a morar comigo Estão a morar comigo com a senhora? Ah... então isso é uma maravilha mulher! Olha um grande abraço para si... muito obrigado por esse bocadinho... tá bem? Obrigado!